Todas as coisas em Deus, para se obter um resultado plausível, necessário se fazer tudo com disciplina. Disciplina e convicção, pois a mente direciona o seu pedido e com isso você traz para ti a presença dos bons amigos que irá ajudá-los a encontrar a resposta, a viver a solução. É muito importante ter conhecimento das ações a serem tomadas para que vocês alcancem bem dentro do que o livre-arbítrio de cada um produz. Em toda e qualquer tarefa, é preciso conhecimento. Sem conhecimento, você não consegue bons resultados para a vida. Você pode alcançar alguma melhora, mas respostas em definitivo, é pela disciplina que você vai empregar ao longo da sua vida. Toda assistência espiritual se dá dentro do que cada um pede e dentro do que cada um tem em vibração, em atitudes, do dia a dia. Quando as coisas não vão bem, é preciso remoldar a ambiência, remoldar a mente, sentimentos, para você obter êxito na sua procura. Isso envolve disciplina. A disciplina é a base do progresso. Disciplina é a base da conquista pela verdade. A verdade é difícil de ser vivida, mas os que vivem na verdade, vivem em paz, conquistam com maior alegria e obtêm os êxitos necessários ao dia a dia. Em tudo que vai fazer, dentro do que você pede aos espíritos, o espírito, antes de qualquer coisa, ele faz em ti uma breve análise de como está a sua mente, sua saúde, como está o ambiente que você vive. Porque os problemas começam aí, em você, na sua mente, seus sentimentos, saúde, que interferem diretamente em tudo que você vai fazer. E um monte das perturbações que fazem com que o ser humano erre são presenças espirituais não autorizadas, espíritos perversos que adentram os ambientes para perturbar-lhe a mente. Quando é necessário se fazer limpeza no ambiente, essa limpeza se dá na mente, no coração, para afastar esses maus espíritos que insistem em bloquear o seu aprendizado, as suas mudanças. Os maus espíritos ficam instigando-lhes a descrença, a derrota, a não oração, ao não estudo, acomodando-o você em depressão, insatisfação, revolta e perder o sentido da vida. Tudo para se resolver, começa em você. A primeira coisa que o espírito vai fazer é lhe ajudar a reconquistar o bom ânimo. Sem bom ânimo, a sua mente não reage, não raciocina, não consegue agir. E esse bom ânimo envolve o seu bem-estar espiritual e o seu bem-estar físico. Um monte dos problemas que pensam são oriundos de problemas físicos, problemas físicos que impedem a mente de raciocinar. O pensamento de juntar fatos e com isso ter forças para agir. Sem a ação não há como você caminhar, sem forças para caminhar, não tem como progredir. Sempre os primeiros cuidados são contigo. Sempre os primeiros cuidados é com a mente, com seu estado de alma e físico. Sempre os cuidados iniciam dentro do seu lar. A energia, a vibração que está dentro do seu lar é que vai lhe capacitando para que você resolva todos os problemas externos, todos. Cuidar do lar, cuidar da mente, cuidar do ambiente que vive, é que lhe vai fornecer condições de você enfrentar e resolver qualquer problema da sua vida. A base é esta, quando você recebe orientação para cuidar de você, da sua saúde, sua disposição para que você tenha ânimo para raciocinar e agir corretamente, também recebe orientação para cuidar e proteger-se no ambiente que é seu, a sua casa, a vibração da sua casa. E nós ensinamos pacientemente como tirar os miasmas que lhe roubam a energia de concentração, de vida, de exposição, os banhos que são lhe ensinados cada um a fazer, a água fluidificada que é ensinado cada um a beber, dentro de uma disciplina que lhes é dirigida na alimentação, na reconstituição, o recondicionamento de todas as funções vitais. Para cuidar do ambiente, já foram instruídos quanto à proteção do lar. A proteção do lar se começa com prece, com a oração no lar, a oração de gratidão, o uso de boas palavras dentro do lar, a vigilância de bons pensamentos dentro do lar, e sempre ensinada a borrifar-se, a mirra, a água fluidificada, em todos os ambientes dentro de sua casa, para evitar presenças não autorizadas, que lhe perturbam na saúde, no sono, que lhe perturbam a mente e que lhe causam intrigas entre a família, casais e filhos. Todas as outras coisas, é preciso que você se prepare para fazer. Toda e qualquer invocação, é necessário saber quem você está chamando para poder ajudar. Os ciganos, os espíritos, os ajudam a resolver os problemas que, ora, vocês vieram buscar respostas. Todo trabalho ensinado envolve oração, envolve um pensamento direcionado para que você projete os novos caminhos para a tua vida. Lembra-te, tudo o que vai fazer para você, faça com disciplina. Sem disciplina em verdade, melhor não fazer. porque se você faz um ritual, se você vai acender uma vela, de qualquer jeito, sem você mentalizar, a ajuda que você precisa ali para você firmar o que você quer, você pode atrair maus espíritos, que podem lhe prejudicar ainda mais. com disciplina em verdade, as respostas vêm, os caminhos se abrem, mas sem disciplina, sem verdade, sem convicção, todas as intempéries vibracionais de onde você está, lhe impedem a visão de futuro, lhe impedem que você alcance a paz. todas as coisas na vida envolvem disciplina nas atitudes do dia a dia. Busque novos conhecimentos, busque conhecer mais sobre a presença dos espíritos em suas vidas, que você vai aprender a diferenciar dos estados vibracionais com que está, com os que você precisa estar para que você organize a sua vida. para todo o caminho há uma luz, há toda pergunta, uma resposta, para todo problema sempre há uma solução, para toda doença há uma cura. Tudo isso envolve a sua postura disciplinada diante de onde você quer chegar. lembre-se, onde você quer chegar, onde você quer ir, o que é que você quer ter, se o que você quer ter realmente é importante, e se é importante para você, para que você obtenha alguma experiência nesta vida, você terá. fazendo bom uso do conhecimento, você alcançará. Você alcançará. Mas o que pede, reflita primeiro, veja se o que está pedindo é realmente o que você precisa. Do mais importante, peça sempre para ter entendimento, peça sempre para ter compreensão das coisas, para que você sempre tenha a resposta certa, as atitudes certas, para que você fique em paz. Em paz. Deus bendiga a todos. Amém.